Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. A revolução está marchando no planeta. Mensagem de Ashtar Sheeran, da Federação Galáctica da Luz. Saudações, meus queridos Terrakens. Minha mensagem hoje, é para aqueles de vocês que estão no limiar da ascensão, e que tem apenas um passo a dar, para separar o mundo tridimensional, do novo espaço de alta vibração da quarta, então a quinta dimensão. A primeira vista, pode parecer que eu, injustamente divido as pessoas, entre as que são revividas, e as que dormem profundamente. Isso está realmente acontecendo, porque estou muito ciente, do potencial de cada um de vocês, especialmente agora, que a distinção entre as vibrações, está se tornando mais aparente. Em 21 de dezembro, um evento eminente ocorreu, na vida de seu planeta, que passou completamente despercebido por alguns, enquanto teve um grande impacto, em outros. É possível dizer que, a energia do Sol, ajudou as sementes germinadas, da consciência humana, a criar raízes, enquanto as sementes que não germinaram, ainda estão no solo, nas energias do mundo tridimensional. E agora, é particularmente notável. Todo o ano que está terminando, foi uma prova de durabilidade, na verdade, durabilidade espiritual, antes de tudo. E nem todos conseguiram passar. Os habitantes de seu planeta, que distinguiram a consciência tridimensional, mergulharam neste mundo tridimensional, ainda mais fundo. Eles são aqueles, que os répteis dragão, colocaram em ação, na tentativa de implementar seus planos desumanos, de digitalizar toda a população da Terra. E apenas aquelas pessoas, que percorreram um longo caminho no desenvolvimento espiritual, conseguiram resistir à oposição das forças das trevas, e mostrar o caminho para os outros, aqueles que ainda hesitam, e estão indecisos. São essas almas de luz, que realizam um trabalho contínuo para iluminar as pessoas, e divulgar a verdade, sobre os eventos atuais na Terra. E estamos felizes, que o exército de almas de luz, como este, está ficando maior, a cada dia. Vemos que, cada um deles, está em uso, exatamente onde é necessário. Enquanto alguém está trabalhando, outros se concentram em esoterismo, e conhecimento espiritual, outros em política, e questões sociais, outros ainda, em questões econômicas e financeiras, ou em dizer a verdade às pessoas, sobre o perigo da vacinação e da pandemia, que lhes é artificialmente imposta. No entanto, é essencial, que todo este trabalho versátil, se baseie no principal postulado do presente, ou seja, o confronto entre o bem e o mal na Terra, com todo o futuro do seu planeta, dependendo dele. Não será exagero dizer, que hoje, está em curso uma revolução global. E, ao contrário de todas as revoluções anteriores, em diferentes países do mundo, desta vez, em torno de um inimigo invisível está sendo lutado, que é comum a todos os países, e todos os continentes. É difícil para uma pessoa comum, perceber o quão perigoso, e traiçoeiro, esse inimigo invisível. Assim, apenas uma pessoa revivida espiritualmente, pode ver clara, e distintamente, todas as manifestações externas deste mal, cujas antenas, penetraram todos os cantos de seu planeta, e todas as esferas de sua vida. Agora, é muito importante, queridos, que outras pessoas vejam isso também, que percebam plenamente, que não há mais nenhuma separação na Terra, nem nacional, nem social, nem religiosa, mas que existe uma e única separação, entre o bem e o mal. Portanto, é chegada a hora, de cada habitante da Terra, decidir de que lado está, a luz ou as forças das trevas, porque não há mais tempo para você pensar. A Terra já entrou em uma nova era, onde só poderão existir, pessoas dispostas a aceitar as novas regras do jogo, aquelas baseadas nas leis do universo, e não nas perniciosas leis mundiais duais, para quem não as aceita, trazem apenas dor e tristeza. Descobrimos que, nas almas humanas, as probabilidades, se tornaram favoráveis às forças da luz e, portanto, nosso trabalho, está entrando em uma fase ativa. Em que consistirá este trabalho? Vamos agora dar total apoio, aos líderes dos países que se aliaram às forças da luz, e esse apoio, em última análise, permitirá que eles suprimam a oposição do Estado Profundo, que ainda espera transformar as pessoas, em seus escravos devotados, esmagando suas vontades, e instilando medo neles. Acreditem, meus queridos, não os deixaremos perdidos, e em seu planeta, o bem terá uma vitória completa, e definitiva sobre o mal. Te amando sinceramente, Astar Xerão falou com você, em nome da Federação da Luz da Galáxia. Por Marta. Mensagem de Arcanjo Gabriel. Oportunidade de celebração. Queridos, sua vida é divinamente guiada e dirigida, a cada momento. Chamar a ajuda dos anjos, dá a você um link direto para o seu bem maior, e ajuda a sabedoria do universo, a fluir através de você. Quando você vive com medo ou dúvida, isso restringe sua percepção, e não permite que o fluxo natural do bem, venha através de você, para o seu mundo. Qualquer que seja a situação, que esteja ocorrendo em sua vida, permita que a luz divina, lhe mostre a possibilidade de resultados benevolentes. Peça soluções criativas, para o bem maior de todos os envolvidos. Isso abrirá a porta, para que as forças angélicas comecem seu trabalho. Receber a ajuda dos anjos, é verdadeiramente um motivo de celebração. Comemore, o fato de que você não está sozinho. Comemore o fato, de que tudo que você faz agora, é divinamente guiado, porque você pediu. Você pode acreditar, que tem que fazer tudo sozinho, se quiser. No entanto, mesmo com a menor intenção de receber ajuda, com a menor esperança, de que o bem possa surgir das situações em sua vida, e a vontade de liberar o medo que o aprisiona, a luz divina fluirá em abundância para você. Isso trará inspiração e orientação, para seus próximos passos, e permitirá que você realmente faça, o que será para o seu bem. Você é quem dá os passos, ninguém pode fazer isso por você. Mas quando você anda, você será mantido nos braços dos anjos de luz. Estamos pedindo, que você ande em confiança e fé. Também estamos pedindo que seja claro, sobre suas intenções para a sua vida. Essas intenções, têm o poder de criar seu mundo, à medida que se tornam campos vivos de luz divina. Quando você souber, quais qualidades deseja ter, peça-as diretamente. Você quer mais amor em sua vida? Ou paz em seu coração? Ou abundância financeira, para viver com mais liberdade? Peça essas qualidades, e dê a si mesmo tempo, para inspirá-las em seu ser. Inspire-os, e caminhe na confiança de que será apoiado, para o seu bem maior. Em seguida, dê os passos que você está inspirado a dar, sabendo que está sendo guiado, a cada passo do caminho. Tenha fé na luz divina, que nunca o deixará. Ele só pode ficar mais forte, toda vez que você imaginar que está cercado por ele. Sua imaginação, carrega a chave do seu futuro. Imagine apenas, aquilo que você deseja realizar em sua vida. Não dê energia aos pensamentos de medo. O amor, é a única verdade. Você está sendo abençoado agora, com a luz dos anjos, os santos mensageiros do amor de Deus. Chame seu anjo da guarda com frequência, e nunca duvide dessa presença em sua vida. Saiba que qualquer situação que você esteja experimentando, pode ser transformada pelo poder da luz divina. Receba esta luz e celebre. Lembre-se de sua mensagem, do arcanjo Gabriel hoje. Todas as situações, são oportunidades para a luz divina brilhar através de você, como um momento de celebração, não de medo. Puxanta Gabriel. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz A Luz A Luz A Luz A Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL